Boa noite, então. Meu nome é Luiz Andriolo, eu sou especializada do segundo ano de terapia intensiva do CEPET. E, então, eu vou apresentar hoje um editorial de como a gente vai manejar a hipertensão intracraniana. O editorial, ele é bem curtinho, ele tem duas páginas e meia. Então, assim, se eu fosse ler ele inteiro, daria menos de 15 minutos. Então, eu acabei trazendo algumas coisas a mais na aula, alguns artigos mais atuais, algumas coisas mais tentando trazer para o que a gente vê hoje em dia, para, pelo menos, contextualizar e a gente conseguir comentar um pouquinho mais. Estou tentando passar aqui o slide, mas não está indo. Então, o editorial, o nome é bem curtinho, né? E tem dois autores. Desculpe o meu italiano, que não é muito bom, mas é a Chiara Arroba e o Giuseppe Quitério. Então, a Chiara Arroba, ela é médica formada pela Universidade de Genova, na Itália. E a área de interesse dela é de cuidados neurocríticos, né? Ela trabalha bastante com ultrassom, com Doppler transcraniano e com medidas de pressão intracraniana não invasivas. E o Giuseppe Quitério é um médico anestesiologista. Ele é professor da Universidade de Milão e diretor interino de uma unidade de anestesiologia e terapia intensiva no Hospital de San Gerardo de Monza, na Itália também. Então, o artigo começa perguntando por que e quando a gente vai controlar a PIC, né? Então, a pressão intracraniana. Então, a gente acaba fazendo isso para evitar uma lesão secundária cerebral, né? O paciente que chega para a gente na UTI, ele já tem uma lesão primária. Então, ele teve um AVE, ele teve um TCE e essa causa primária, essa lesão primária, a gente não consegue reverter. Mas a gente consegue evitar que lesões secundárias aconteçam dependendo de algumas coisas, né? Alguns fatores que a gente vai manejar que eu vou falar mais para frente e a gente pode evitar que essa lesão secundária se agrave ou piore, né? E evitar um desfecho-morte para esses pacientes, né? Classicamente, a gente define como hipertensão intracraniana, né? Acho que eu coloquei errado ali. Que é hipertensão, né? O HIC. Maior do que 20, né? E pelo Brain Thrauma Foundation, que é uma das diretrizes, um dos guidelines que a gente acaba seguindo mais atualmente, né? Ele considera 22 milímetros de mercúrio, né? Então, ele considera que, pelo último ou pela última guideline, que é da quarta edição, que é de 2016, ele considera como 22, mas o artigo, ele também cita bastante que a gente tem que levar em consideração muita pressão de perfusão cerebral desse paciente e não isoladamente o valor de pressão intracraniana. Por quê? Às vezes o paciente tem uma pressão de perfusão adequada e uma pressão intracraniana meio limítrofe, mas a gente ainda não precisa fazer nenhuma medida. Mas, em alguns casos, a gente tem uma pressão intracraniana limítrofe, mas uma pressão de perfusão bem diminuída, né? Então, às vezes, nessas horas, a gente acaba tomando algumas medidas mesmo antes de chegar no 20 ou no 22, né? Uma medida isolada de pressão intracraniana aumentada, a gente não vai precisar tomar medidas, né? Para controlar essa pressão. Ela precisa ser mantida por pelo menos 5 a 10 minutos, né? Porque existem várias causas que podem aumentar a pressão intracraniana. Então, às vezes, o paciente tossiu, às vezes, foi aspirar, né? E acabou aumentando o valor da PIC, mas não é um valor aumentado e sustentado. Então, não necessariamente a gente precisa tratar todas as vezes. A gente precisa estar atento, avaliar a pressão de perfusão cerebral, avaliar clinicamente como está o paciente e aí a gente vai, dependendo, tirar os fatores confundidores e aí sim a gente vai tratar. Aqui tem uma imagem do guideline, né? Que ele mostra ali que o tratamento atual, teoricamente, seria para a gente manejar quando é maior que 22, né? E a gente já é muito conhecido os efeitos prejudiciais da hipertensão intracraniana, né? Já são bem documentados. E uma pressão, a gente sempre vai levar em consideração a pressão de perfusão cerebral, né? Se ela for menor do que 50, tem um risco muito grande de isquemia cerebral. Então, quando que a gente vai, como que a gente calcula a pressão de perfusão cerebral? A gente vai pela pressão arterial média, menos a pressão intracraniana, né? Esse valor, o ideal, é estar entre 50 e 70. Ele estando abaixo de 50, tem um maior risco de fazer isquemia cerebral e maior do que 70, tem maior risco do paciente fazer edema e piorar a condição de base dele, né? Então, a gente tenta deixar mais ou menos nesse valor. A gente não tem uma pressão arterial média algo para esses pacientes. A gente tem uma pressão de perfusão cerebral algo para esses pacientes. Se o paciente não tem um monitor de pique, a gente tentar considerar um 80 de arterial média seria mais ou menos o adequado, considerando que o paciente estivesse com 20 de pique, a gente estaria mais ou menos com uma pressão de perfusão de 60, né? Então, estaria mais ou menos adequado, mas o ideal é a gente ter realmente a medição, né? E calcular a pressão de perfusão cerebral. Aqui a gente tem uma outra imagem que foi extraída do Critical Care em 2014, que ele mostra, então, quando o paciente tem uma boa reserva, né? E as curvas da pressão intracraniana, né? A gente tem, então, P1, P2 e P3, né? P1 que a gente, então, é... Vai ver, então, o pico sistólico, né? A onda de percussão que representa a pressão arterial. O P2, então, a gente vê a complacência do tecido encefálico. Então, a gente consegue ver o quanto ele consegue se acomodar dentro da caixa craniana. E o P3, ele é decorrente do fechamento da válvula órtica, né? O pico dicrótico. E quando a gente acaba vendo a pressão intracraniana vai aumentando, né? Vai tentando o máximo comportar o sangue, o líquor, a massa encefálica. Mas, a partir do momento que ela não dá mais conta, a gente consegue ver algumas alterações. E na curva de pressão intracraniana é uma delas. A gente consegue ver que o P2, no caso aqui, ficou maior do que P1. Então, a gente vê que a parte da complacência cerebral já não está mais como era antes. Então, esse paciente é um paciente que está numa fase inicial e vai evoluir, se não for manejado, talvez por uma hipertensão intracraniana. Então, continuando essa parte de porquê e quando a gente vai controlar a pressão intracraniana, né? Acabei trazendo um editorial de fora, que é o Ghostcap, que foi publicado em 2020, né? E uma das autoras, se vocês forem ler ali, o terceiro nome é a Chiara Arroba, que é a mesma autora desse editorial que a gente está apresentando agora, né? Então, ele acaba fazendo um mnemônico, né? De quais itens a gente deveria se preocupar para a gente, na hora de cuidar do paciente, manejar, a gente tirar os fatores confundidores e aí sim a gente manejar corretamente esses pacientes, né? Então, ele primeiro mostra ali a glicemia e pelo artigo original ele fala que uma glicemia entre 70, na verdade 80 e 180 seria o ideal, não acarretaria riscos neurológicos para esse paciente. Uma hemoglobina entre 7 e 9. Pensando no objetivo da hemoglobina, a gente transfundir, se necessário, esses pacientes, né? Para a gente tentar melhorar o delivery de O2, né? Lembrando que o delivery de O2 a gente vai calcular pelo débito cardíaco, que é a frequência cardíaca pelo volume sistólico, e o conteúdo arterial de oxigênio, né? Ele vai levar em consideração a hemoglobina, saturação de oxigênio e, numa porcentagem menor, o PAO2, né? Então, assim, ah, então por que não transfundo todo mundo e tento manter todo mundo com um HB de 12 e 13? Os estudos mostraram que isso não é o ideal, porque acaba aumentando a viscosidade, pode piorar os desfechos, além do mais, a gente tem as consequências de fazer transfusão, né? O paciente pode ter uma sobrecarga volêmica, pode ter reações à transfusão, então, um HB para o paciente neurocrítico entre 7 e 9 seria o ideal, né? Oxigenação. No artigo original, eles falam que mantém entre 90 e 97, em alguns lugares acima de 92 ou 94, né? Para a gente tentar manter também o delivery de O2, né? E a oferta de oxigênio para o paciente. O sódio, então a gente vai sempre tentar evitar que o paciente fique hiponatrêmico, então a gente acaba tentando manter um sódio ali entre 140, 145, porque a gente sabe que uma hiponatremia ela é maléfica para esses pacientes também, né? A temperatura, então a gente vai tentar sempre manter uma temperatura abaixo de 36,5, né? Porque a gente sabe que a temperatura central ela é um grau maior do que a temperatura que a gente acaba medindo, o axilar, por exemplo, né? Então, se a gente for pensar uma temperatura central de 37,5, uma temperatura axilar de 36,5, o paciente está quase febril, né? A gente sabe que a febre, ela acaba aumentando o metabolismo cerebral e pode prejudicar esse paciente que naquele momento ele precisa que o metabolismo esteja o mínimo ativo para não causar mais danos que já foram causados, né? No artigo do editorial de hoje, ele até fala que eles usam bastante diclofenáculo lá. Não é algo que a gente usa tão comum aqui no Brasil, pelo menos eu tenho visto pouco a gente usar anti-inflamatório não esteroidal. A gente sabe que paciente jovem que não tem nenhum problema renal poderia usar, mas a gente acaba usando muitas vezes a dipirona e o paracetamol, intercalando os dois e fazendo medidas físicas para baixar a temperatura desses pacientes, né? O conforto do paciente, então, lembrar da cabeceira elevada, 30, 45 graus, manter a cabeça neutra, né? Porque às vezes a cabeça fica afletida, a gente acaba comprimindo a jugular e diminuindo o retorno venoso e a gente acaba piorando a situação. Tem alguns lugares que até falam para a gente fazer um ultrassom para a gente conseguir ver qual jugular ela é a dominante e dependendo de qual for a dominante a gente vai direcionar o pescoço, né? Para a gente conseguir melhorar a drenagem daquela que é a mais importante, a que é a dominante do paciente. A pressão arterial invasiva, então, a pressão arterial, então a gente vai tentar objetivar o valor de pressão de perfusão cerebral, como eu comentei antes, muito mais do que o valor em si da pressão arterial média, porque às vezes o paciente está com uma PIC de 20, uma pressão arterial média de 65, você fala, ah, tá, beleza, né? Mas não tá bom, né? Então a gente tem que ver a pressão de perfusão cerebral, não os valores isolados de pressão intracraniana e pressão arterial média. A gente tem que correlacionar sempre os dois. Se for necessário, a gente pode colocar vasopressores para esses pacientes para melhorar em algumas situações até hidratar esses pacientes para mantê-los normovolêmicos, né? A gente não quer uma hipervolemia, mas a gente não quer também os pacientes desidratados. Então manter uma normovolemia é o ideal. Tem alguns, né? A gente ainda não tem um consenso de qual fluido é melhor, mas acredita-se que sorofisiológico, teoricamente, se a gente for pensar pela fisiologia e pela composição dele, ele seria melhor porque ele tem um sódio de 154, né? E o ringer lactato tem um sódio de 30, 130, desculpa, então a gente acaba preferindo um sorofisiológico, mas tem um estudo basics que está em andamento que vai tirar muitas dúvidas se realmente isso tem alguma fundamentação, se isso realmente melhora ou não o paciente, né? E a gente vê a PA-CO2, né? A pressão, a quantidade de gás carbônico, né? De CO2 que o paciente tem, por quê? O gás carbônico, ele é... Quando a gente tem um excesso dele, ele vai fazer vasodilatação cerebral e aí vai aumentar, né? Pode aumentar edema e piorar, né? Vai aumentar a pressão de perfusão, vai aumentar e o paciente pode piorar. Consequentemente, se a gente fizer uma hiperventilação e a gente lavar esse CO2, a gente vai fazer uma vasoconstrição cerebral e a gente tem risco de fazer isquemia. Então, a gente tem que dosar pelo menos um valor normal do PCO2, do PA-CO2. Aqui eu coloquei dois estudos para mostrar em relação à hipotermia, que a gente vê que não se usa mais. Então, tem o Euroterm, né? E tem o Polar RCP, que mostra para a gente que não é o ideal a gente fazer hipotermia. A gente tem que objetivar nesses pacientes a normotermia, né? E esses estudos mostraram que o paciente que foi submetido à hipotermia, ele teve piores desfechos em seis meses, maior risco de infecção, de coagulopatia, de arritmia, de distúrbios hidroeletrolíticos, né? E muito tremor de extremidades. E esse tremor de extremidades pode aumentar o PCO2 e aumentar a pressão de perfusão, aumentar o fluxo de uma maneira que fora do nosso alvo e aumentar a pressão intracraniana. Quando a gente fala em sedação e analgesia para esses pacientes, a gente sempre tem que pensar em qual das medicações, teoricamente, diminui mais o metabolismo cerebral. A gente tem várias medicações que a gente poderia usar, mas a gente acaba optando normalmente pelo Propofol nos pacientes neurocríticos, porque ele acaba, dentre todos, ele diminui mais o metabolismo cerebral. A gente vê que os barbitúricos também, só que eles são medidas mais extremas. A gente acaba não utilizando tanto devido aos efeitos colaterais dos barbitúricos, né? O etomidato também seria uma opção, mas a gente não usa em bomba de infusão, né? Então, a gente acaba optando por deixar em bomba o Propofol mesmo. A gente pode deixar algum benzo de azepínica, eu posso deixar o etomidato? Pode, mas tentar, de preferência, usar o Propofol, porque ele é o que diminui um pouco mais o metabolismo cerebral e ele é mais protetor nessa situação. A gente tem aqui um organograma, digamos assim, que está no artigo, né? Que ele mostra para a gente alguns steps, né? Alguns passos, e ele fala do nível de intensidade da terapia, né? Então, como a gente vai começar e como a gente vai manejar, né? Então, antes da gente tratar uma pressão intracraniana aumentada, a gente tem que checar e tratar fatores confundidores. Então, às vezes, o paciente tem um pneumotórax, ele tem aquele... Tem um mnemônico do Ghostcap que está alterado, alguma coisa ali, por exemplo. Tem uma hipoxemia, tem uma hipercapnia, o paciente, às vezes, está com dor, né? O paciente, às vezes, está hipertenso, está com febre, está tendo uma convulsão. Então, a gente tem que tirar esses efeitos confundidores. E aí, assim, a gente tirou isso, a gente começa a seguir, então, o protocolo de manejo de hipertensão intracraniana. Então, no step one, digamos assim, ele fala para a gente deixar a cabeceira elevada. Ali no artigo, ele fala de 15 a 30 graus, mas a gente vê muito mais de 30 a 45 graus. Em alguns lugares, eles até falam de 90 graus, que eu nunca vi, mas que, teoricamente, poderia, dependendo da situação, deixar o paciente sedado e com analgesia. Um paciente neurocrítico, a gente precisa deixar um RAS de menos 2, seria o ideal. E um paciente com hipertensão intracraniana, a gente precisa aprofundar essa sedação. Então, a gente objetivando um RAS menos 5, e se precisar, usar um bloqueador neuromuscular para isso, a gente acaba usando, né? Mas não necessariamente precisa. A gente acaba, às vezes, sedando, só e o paciente já fica bem acoplado na ventilação, não tem nenhuma outra indicação que precisa de um bloqueador, né? Então, uma hipocapnia leve, manter a pressão de perfusão cerebral entre 50 e 70, manter a normotermia e a uvolemia. Mesmo assim, o paciente continua com a pressão maior do que 20 a 25, né? Então, a gente vai aumentar a sedação. Se o paciente tiver uma derivação ventricular externa, a gente pode abrir a DVE para drenar um pouquinho do líquor. A gente pode usar terapias osmolares, né? A gente pode usar tanto o manitol quanto a salina hipertônica. O manitol, a gente pode fazer de 0,5 a 1 grama por quilo para esses pacientes, né? E assim, no artigo, ele fala de 4 a 6 horas, né? Intercalando os dois, mas a gente vê que depende muito da necessidade do paciente, né? Se a gente for desesperada a todo esse tempo, a gente não vai conseguir manejar bem. Então, a gente pode intercalar os dois, não tem nenhuma comprovação científica que um seja melhor que o outro, mas a gente tem que ponderar quando um é mais indicado do que o outro. Às vezes, um paciente que está hipovolêmico, né? Não vale muito a pena a gente fazer o manitol. A gente vai fazer uma diurese osmolar nele, o paciente vai ficar mais desidratado e vai piorar ainda mais. Então, a gente tem que ir dosando também quanto à clínica e os exames laboratoriais do paciente, mas teoricamente poderia fazer tanto um quanto o outro, né? E a gente vai otimizar as terapêuticas e considerar repetir a tomografia, né? Mesmo assim, o paciente continua com a pressão intracraniana aumentada, né? Eles acabam colocando para usar o monitor, a gente usar uma terapia osmolar um pouco mais agressiva, né? E otimizar a pressão de perfusão cerebral, e aí mesmo assim não deu certo, a gente vai para medidas mais extremas, né? Que não necessariamente o paciente... É, terapia mais extrema, digamos assim. Então, a gente pode usar o comobar bitúrico, né? Para esses pacientes, fazer uma hiperventilação, mas eles falam muito bem que a hiperventilação, e a gente já sabe disso, ela é uma ponte. Então, às vezes, o paciente saiu da tomografia e ficou anisocórico, você vê que o paciente piorou, a pressão de perfusão baixou, a pique aumentou, você pode hiperventilar até levar ele para o centro cirúrgico. Então, são medidas rápidas, você não vai manter isso por muito tempo, isso não é algo que você vai deixar para o paciente, então você vai fazer algo momentâneo, né? Para tentar melhorar aquilo ali até ele ter um tratamento definitivo, que seria, no caso, a craniectomia descompressiva. Aqui a gente tem outros steps, né? Esse daqui foi publicado no New England em 2014, né? Que é bem conhecidinho esse artigo também, e esses steps aí são bem conhecidos também, né? É um pouquinho diferente do que está no artigo de base, mas para a gente ver de outras formas. Então, a gente primeiro vai acabar entubando o paciente, ajustando a ventilação mecânica para a gente ver como ele vai ficar, né? Lembrar de tirar sempre os efeitos confundidores, então, aumentar a sedação, retirar a dor, então, aumentar, você pode deixar fentanil, aumentar ou deixar algum outro opioide, conforme a dor do paciente, evitar que o paciente faça febre, ver se o paciente não está convulsionando, nada que aumente o metabolismo cerebral e piore a situação, né? No step 3 ali, ele fala de drenagem ventricular, né? Se o paciente tiver DVR, a gente pode abrir um pouquinho e drenar. Terapia osmolar, né? Então, com monitor ou saline hipertônica. Então, do lado, acho que do lado direito, a gente consegue ver os riscos, né? Então, balanço hídrico negativo, o paciente pode fazer hipernatremia, pode fazer falência renal por causa disso, né? Aí, no step 5, né? Ele fala de induzir hipocapnia, né? Depois ele fala da hipotermia, mas que tem muitas alterações que a gente já viu naqueles dois estudos lá, no Euroterm e no Polar, que pode ser mais benéfico do que, mais maléfico do que benéfico para esses pacientes, né? Suprimir o metabolismo com barbitúricos e fazer a cronectomia descompressiva. Aqui a gente tem dois estudos comparando, né? Que é o DECRA, TRIO, e o... Peraí, travou aqui. E o RESCUE... Isso, o RESCUE ICP. Que aí a gente vai... Ele acaba mostrando que o DECRA, ele faz um tratamento de cronectomia bifronto-temproparietal, né? Para pacientes com pressão intracraniana maior que 20, mesmo com as medidas otimizadas, o paciente continua com a pressão intracraniana elevada. Então, o que que demonstrou esse estudo? Uma diminuição do nível de pressão intracraniana, diminuição de tempo de UTI, mas os pacientes tiveram piores desfechos funcionais em seis meses. Em comparação o DECRA com o RESCUE ICP, o que que a gente vê? O RESCUE ICP é feito a cronectomia ou bifrontal ou unilateral. Reduziu mortalidade e os pacientes tiveram um melhor desfecho funcional em seis meses. Então, normalmente, quando acaba fazendo e precisando da cronectomia descompressiva, acabam optando por fazer ela... Eu nunca vi bifrontal, mas sempre mais unilateral. E aí, na verdade, fugindo um pouquinho do estudo, eu só coloquei do artigo de base, né, que a gente ia discutir hoje um pouquinho sobre o CRASH TRIAL e o CRASH 2, né, que são artigos relacionados ao trauma e ao TCE e relacionados à hipertensão intracraniana, né. Então, o CRASH TRIAL ele mostra que o uso de corticoide em pacientes com TCE ele aumenta a mortalidade, né, em duas semanas, então não é algo que a gente faz para esses pacientes, não é indicado, né. E o CRASH 2 ele mostra o efeito do ácido tranexâmico para esses pacientes, né. E ele demonstrou que diminui mortalidade em TCE leve e moderado. Então, é algo que a gente pode utilizar. Normalmente, os pacientes que tiveram TCE e chegaram, né, então nas primeiras três horas ali a gente acaba fazendo, fazendo uma dose de ataque de um grama e depois a gente faz uma dose de manutenção de um grama em bomba de infusão em oito horas, não um grama de oito em oito, né. Então, ele vai correr em bomba de infusão. Então, para resumir, né, tudo aí que a gente falou. Então, a pressão intracraniana não reflexo da relação entre a alteração do volume e a habilidade do eixo crânio-espinhal de acomodar tal volume adquirido, né. A pressão intracraniana elevada é uma causa importante de lesão cerebral secundária e está consistentemente associada à pior evolução neurológica em pacientes com lesão cerebral traumática. As medidas conservadoras básicas para promover redução da pressão intracraniana devem ser consideradas em todos os pacientes com lesão cerebral adquirida. E é isso. A minha parte. Ok, Luísa. Infelizmente, nós não vamos ter muito tempo. A doutora Lara já está na sala. Mas eu queria ouvir a Carol os comentários. Caroline, tudo bem? Oi, doutor. Tudo bem. Boa noite. Eu vou começar um pouquinho o artigo que a Luísa nos apresentou de como manejar a hipertensão intracraniana. Tá bom. Vamos falar bem rapidinho então, só sobre isso. Basicamente, acho que o que você tem que lembrar é que sempre que você tiver um paciente com hipertensão intracraniana, tente lembrar do mais comum. Provavelmente, esse paciente possa ter alguma outra coisa que possa estar interferindo naquele momento. Ele pode estar com febre, ele pode estar com dor, ele pode estar mal posicionado. Esse sentimento da cabeça dele não está numa posição neutra, pode fazer com que ele não tenha uma boa adrenagem venosa. A própria pressão desse paciente ou muito elevada ou muito baixa fazendo com que ele não tenha uma pressão de perfusão adequada. Então, tudo isso são fatores que você tem que corrigir. E lembrar que a primeira linha de tratamento para hipertensão intracraniana é a cidação. Então, sempre que você vai perguntar para alguém como que você vai tratar a hipertensão intracraniana, a pessoa vai pensar no manitol, vai pensar na hiperventilação. mas ela não é a primeira opção. Então, a primeira opção é você otimizar a sedação desse paciente. Depois que você fez isso e esse paciente continua com a hipertensão intracraniana, de novo, revise tudo que você já revisou antes. Revise temperatura, revise glicemia, revise dor, revise posicionamento, revise cabeceira, revise sedação. e aí então você vai para a segunda linha de tratamento que é a osmoterapia. E quando você for pensar em hiperventilar esse paciente, saiba que você já está na terceira linha de tratamento. Você já deve ter passado por todos os três, por os dois steps de uma forma bem feita e adequada e otimizando da melhor forma possível. Porque se você for lá e jogar a frequência respiratória desse paciente lá em cima, você vai fazer vasoconstrição e vai diminuir um pouco a hipertensão intracraniana, mas aos custos de muita consequência também. Ao longo do tempo isso vai trazer malefícios e se você não lembrar de ajustar esse paciente ele não vai te incomodar, ele vai ficar lá, só que você vai ter as consequências depois. Em relação ao coma barbo túrico que a Luísa comentou, isso é algo bem raro da gente se fazer mesmo, então seria basicamente aquele paciente que você já passou por todas as fases, você já conversou com o neurocirurgião, você já discutiu sobre a possibilidade de uma craniotomia descompressiva e ainda assim você não conseguiu isso para o seu doente, então talvez você pense em fazer um coma barbo túrico, mas é algo realmente que tem que ser muito, muito, muito bem pensado. Inicialmente você pode só fazer alguns bolos sem deixar uma medicação de infusão para ele, porque isso vai te trazer muita consequência depois em despertar esse doente, em diminuir a movimentação ciliar, em fazer com que esse paciente tenha mais infecções associadas à assistência, então tudo isso vai trazer consequências. Então só lembrar realmente de que o primeiro passo é a sedação. muito bem, acho que a Carol acabou resumindo um pouco a ideia fundamental do artigo era apresentar o ghost cap e essa ênfase de vocês na hora que tiverem um doente que tem sinais clínicos de hipertensão intracraniana ou tiverem um cateter de monitorização intracraniana e de repente a pressão sobe, é de ter uma visão sistêmica do que está acontecendo com o doente e de poder de alguma forma poder abordar o doente como um todo, tem várias abordagens clínicas que ajudam o controle da hipertensão intracraniana e não aquela resposta reflexa como a Carol falou, de já fazer o manitófilo, são salina hipertônica, muitas vezes é isso que vai acabar sendo feito, mas não fazer isso num doente que está completamente descompensado, que está fazendo férder, que está agitado, que tem hipoxemia, que tem hipotensão arterial, que não está otimizado com relação aos Hs, o cérebro obviamente incha numa situação de hipoxemia, de hipotensão arterial, de hipercapnia, e isso obviamente aumenta a pressão intracraniana e não é com manitófilo, solução salina hipertônica que você vai tratar isso. Uma coisa que não está dita no artigo, mas que é fundamental, é de que um doente que faz uma hipertensão intracraniana nova, ele precisa de uma tomografia, porque uma nova, um novo hematoma, uma nova hemorragia, uma lesão com efeito massa, uma lesão que é cirurgicamente drenada, não se trata com manitol com solução salina hipertônica. Vocês têm que ter isso em mente de que obviamente nós estamos falando de uma hipertensão intracraniana no qual a drenagem cirúrgica das lesões com efeito massa já foram tratadas cirurgicamente. É a mesma coisa que você pegar um doente que tem um choque refratário e não lembrar que isso pode ser obstrutivo, que isso pode ser por um tamponamento cardíaco, que isso pode ser por um pneumotórico hipertensivo, que a drenagem em uma situação dessa que resolve a sua situação ou um doente que tem uma insuficiência respiratória grave e que tem um pneumotórico e que tem um derrame pleural muito grande. Não é FO2 nem técnicas de recrutamento que vai resolver isso. Como não é a mesma coisa para um doente com hipertensão intracraniana que tem uma lesão cirurgicamente tratável, precisa ser descartada rotineiramente. Acho que dito isso, acho que obrigado Luísa, obrigado Carol. Oi, Lara, tudo bem? Olá, Sara, tudo bom? Olá, todo mundo. Já estamos te vendo, obrigado, desculpa o atraso do começo da tua aula e é um prazer novamente tê-la conosco. Então, eu quero dizer várias coisas aí da Lara, inicialmente, a Lara é uma pessoa que se tornou muito importante na MIB e é uma referência em cuidados paliativos para a nossa especialidade para a medicina intensiva, não só pela participação dela nos comitês, mas no curso de cuidados paliativos e principalmente com esse documento, agora o último que você organizou na MIB das questões importantes que nós estamos vivendo com relação ao COVID, que é a difícil tomada de decisão frente à escassez e da necessidade de fazer escolhas numa hora dessa numa situação em que nem todos os recursos estão disponíveis. A Lara é formada na Universidade Federal de Santa Catarina, ela também atua lá no hospital em Florianópolis, mas ela tem um mestrado, um doutorado na Inglaterra em... Eu não sei bem o que que é isso, isso é um... É direito na área de saúde? É um troço super bonito, e depois você conta para nós um pouco, né? Fico com uma vontade muito grande de um dia a gente poder conversar e você nos contar um pouco dessa experiência, porque é uma área que tem uma interface grande com aquilo que a gente faz no dia a dia e que a gente desconhece porque não tem formação e acho que esse saber, esse conhecimento que você traz na hora que você trata das tuas apresentações e dos teus e dos teus artigos, dos teus textos, ela é muito importante porque fica com uma base de conhecimento muito segura. Então, vai ser um prazer tê-lo, quero dizer que a Mirela está aí na sala também, queria que a Mirela desse... Oi, Mirela. Oi, Lara, tudo bom, querida? De novo, seja bem-vinda. De nada. Sempre um prazer. Há umas duas semanas atrás, a gente começou numa discussão sobre esse documento e aí, na sequência, como a discussão era interminável, não foi só sobre esse documento, mas até sobre... esse documento não é um documento para paliar a doente, para limitação de suporte, são coisas diferentes, então, não é um documento nesse sentido, você até ficou de fazer um documento nesse sentido para ser aplicado também, mas esse documento é especificamente quando você tem que escassez de recurso para escolher da maneira mais subjetiva possível e mais transparente possível quem tem o direito, vamos dizer assim, de utilizar aqueles recursos considerando uma série de questões legais, éticas e bioéticas, basicamente. Então, super importante para a gente discutir aí e também com relação a essas duas questões diferentes, não é para confundir uma coisa com a outra coisa, que é a limitação do suporte à beira de leito de um doente já internado, enfim, né? Então, muito bom, viu? O teu documento aí já está pelo mundo, vi no Washington Post, vi, enfim, em todos os lugares, parabéns para você, querida, um trabalho muito legal. Obrigada, obrigada. Mirela e doutora Álvaro, como sempre, de uma generosidade incrível comigo, para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês da CEPET. Então, doutora Álvaro, se tem uma aula, pode compartilhar a tua tela, você vai fazer uma apresentação e depois a gente comenta e faz perguntas, fique à vontade. Tá, quanto tempo de aula, mais ou menos, só para eu me organizar? Você tinha pedido uns 30 minutos, é isso? 40 minutos.